O Premier do Japão demite assessor por comentários homofóbicos. Fumio Kishida chacificou os comentários de seu secretário de gabinete Masayoshi Arai como ultras antes completamente incompatíveis com as políticas do governo. O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, demitiu neste sábado, dia 4 de fevereiro, um assessor sênio por fazer comentários homofóbicos. Kishida irrepreendeu Arai pelos comentários. Masayoshi Arai, secretário do gabinete do primeiro-ministro, disse na sexta-feira que nem quer olhar para casais do mesmo sexo. Ele acrescentou que nem gostaria se eles morassem ao lado, noticiou a emissória pública NHK. Kishida repreendeu os comentários e os chamou de ultrajetes e completamente incompatíveis com as políticas do governo. Do mesmo dia, Arai pediu desculpa afirmando que as falas tinham sido inapropriadas mesmo que fosse sua opinião pessoal. Desconforto antes da cúpula dos G7. Os comentários de Arai são um embaraço para Kishida, que se prepara para receber os líderes dos G7 em maio. O país é o único grupo a não reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo. No sábado, Kishida disse a repórteres que o Japão está visando uma sociedade inclusiva que reconhece a diversidade. A Constituição japonesa diz que o casamento deve ser baseado apenas no consentimento mútuo de ambos os sexos e com direitos iguais de marido e mulher. Atualmente, os casais do mesmo sexo no Japão não podem herdar os bens um do outro e não têm direitos parentais. O movimento em direção à legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo tem crescido no Japão e os comentários de Arai provocaram protestos. Em uma pesquisa realizada pela NHK em julho de 2022, dois meses antes de Kishida se tornar primeiro-ministro, 57% dos 1.508 entrevistados apoiavam o reconhecimento legal da união entre pessoas do mesmo sexo. Em novembro, o Tribunal de Torco confirmou a proibição do casamento homossexual. No entanto, também apontou que falta de uma legislação sobre o assunto violava os direitos humanos. Queda no índice de aprovação. A demissão de Arai marca outro golpe para o governo de Kishida, que enfrenta índices de aprovação em queda desde o ano passado. De acordo com pesquisa recente, o apoio público caiu pela metade para cerca de 30% após uma série de demissões de altos funcionários. Nos últimos três meses, quatro ministros renunciaram por alegações de irregularidades financeiras ou alegações com a controversa Igreja da Unificação. Em 2022, o ministro da Justiça de Sokago depôde fazer piada sobre pena de morte e assuntos internos. Também no ano passado, o previsto ministro de Comunicações renunciou por causa dos comentários sobre pessoas LGBTQ e a comunidade indígena Ainu no Japão. Em 2021, Yoshiro Mori, então chefe do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, renunciou após fazer comentário sexista ao afirmar que mulheres falam demais. Lia Reuters, AFP, AP E hoje, o premier do Japão demite esse surco a comentários homofóbicos, apareceu primeiro e isto é independente. Lia Reuters, AFP, AP E aí Pre exemando